Aí galera sentinela, beleza? Eu sou a Andressa Oler, esse aqui é o canal Garoto Sentinela e no vídeo de hoje eu vou fazer essa make coloridíssima e vou ensinar vocês enquanto eu faço e a proposta do vídeo de hoje não é acelerar o vídeo e fazer algo rápido com cortes estilo challenge porque eu quero realmente poder te ajudar você que tem um pouco de dificuldade de fazer maquiagem a simbelezar, né? Então eu espero que vocês gostem e confiram o vídeo Gente, que loucura! Olha só, esse aqui é um teste, tá? Eu apaguei a luz todinha do quarto, deixei só a luz aqui na minha cara Eu não ia fazer esse vídeo só porque eu não tô com a unha feita, mas gente, quarentena! Como eu já falei pra vocês, hoje eu vou fazer a minha maquiagem somente com produtinhos da minha mamãe e é muito legal! Na verdade, de tudo que tem aqui, a única coisa que não é da minha mãe que estava aqui na minha casa, na minha maleta de maquiagem é essa paleta da MAC que eu ganhei da minha amiga Priscila essas duas paletinhas que é da Mary Kay e é de Play, a coleção, e eu vou usar ela e esse meu batom que eu ganhei da minha tia Carla, que era a vendedora Mary Kay, não é mais e a minha esponjinha e cinco pincéis que são meus Então vamos lá! Primeira coisa, vou fazer sem espelho, só usando vocês aí Primeira coisa que eu vou passar é esse primer da Vult que minha mãe tem, então eu nunca fiz um curso de maquiagem, de automaquiagem e eu não sei nada se eu faço as coisas direito eu só fui fazendo, então já me desculpem maquiadoras que estão vendo isso ó, esse vídeo é especificamente para o YouTube, então meninas do Instagram, venham aqui ó, passei o primer gente, a minha vida não é a mesma sem, a minha pele não é a mesma sem primer porque eu tenho a pele muito seca, ela não é nem mista, ela não tem oleosidade nenhuma nem na testa, que é bem grande, nem nada, ela não tem oleosidade, tá? É, agora o que que eu vou fazer? Eu gosto de passar um glóizinho na boca é que assim, quando você quer deixar uma boca natural aí você passa os produtinhos não colarem ali, depois você limpa com mais facilidade mas com a proposta de hoje vai ser esse batom metálico eu vou ter que passar base até na cara até na boca olha só, minha mãe tem esse produtinho aqui que eu amei, vou pegar para mostrar para vocês que ele é um cortadorzinho de pelo ele corta não vai dar para mostrar mas ele corta os pelos na raiz não arranca então para mim que faço depilação a laser isso é excelente e ela nem usa quem usa sou só eu amo, amo esse negócio vou lá e pego escondido dela várias vezes então primeira coisa, eu já passei o primer agora o que que eu vou fazer? ah não, eu queria aquela base da Tracta ontem eu fiz uma make, eu usei essa base da Tracta eu gostei muito, por quê? porque para mim ela super é uma base para pele seca, nem sei se é mas ela diz que é mate mas eu gostei muito então o que eu estou fazendo? não tenho plaquinha para misturar as bases então a minha plaquinha é minha mão aí eu vou misturar três bases aqui estou inventando da Mary Kay e essa aqui que eu acabei de encontrar aqui também então misturando as três legal, essa terceira é meio rosada aí eu vou espalhar essa base pelo meu rosto que engraçado misturou três cheiros aí quando eu não quero pegar batom na boca não quero hoje ainda não decidi faz assim, bem assim faz a paz em um enfim, vai dar certo para o final assim, ó meu Deus, gente hoje eu estou impactada impactada por quê? eu fui ler os comentários eu fiz esse post aqui, ó e eu desabafei real porque eu me sinto muitas vezes não abrindo meu coração para vocês eu me sinto muitas vezes não valorizada, sabe? por muita gente como digital influência como youtuber e tal mas eu sei que tem muita gente que gosta sim de mim do meu jeito, sabe? aí eu fiz um desabafo porque muitas vezes eu só me apresento como uma pessoa forte e as pessoas não sabem muitas vezes de quanto eu me magoo com certas coisas com certos comentários e que às vezes eu me magoo às vezes eu me magoo às vezes eu não dou bola é muito importante você passar tudo, tá? passa na orelha deixa eu colocar o brinco no final porque senão você pinta o brinco e aqui o cabelo depois a gente limpa ó pintei até a sobrancelha mas não foi mal por quê? porque eu limpo ela como eu não tenho nesse desmedecido aqui em casa primeiro eu limpo com esse pincelzinho que eu ganhei da Jana quando eu perdi minha necessaire com todas as minhas maquiagens e aí tem esse produto aqui ó que minha mãe tem que é da Yes que ele vem com esse pincel e é uma pasta tipo gel mesmo sabe? e aí esse você corrige a sobrancelha então você vem e e ó eu sempre gosto de deixar a sobrancelha muito natural não gosto de pintar mas como nós não temos aqui né gente o que que eu tava falando eu tava falando pra vocês antes não gente eu tô realmente muito impactada ó tira os excessos com a repercussão e comentários de vocês lá nas minhas lá no meu post que eu fiz sobre abrindo meu coração sabe abrindo desabafo abrindo meu coração desabafo sobre sobre ser digital influencer e muitas vezes eu não me senti valorizada e tudo mais e meu Deus vocês são demais demais olha só esse esse corretivo aqui ele não é muito claro era pra ser um pouco mais claro né pra fazer o efeito mas eu vou passar mesmo assim porque eu tenho muita mas muita olheira então eu vou passar e aí a gente já gosta de fazer isso daqui ó tá cara que oleoso que é este trenzinho mas eu vou passar mesmo assim tudo que eu quero jogar pra frente eu passo ele como a gente gosta de um contorno bem realçado a gente joga então eu gosto de passar nessa parte fazendo sempre um tê nunca faz só uma bolsinha tá gente aqui e aqui nessa parte o queixinho e essa parte aqui pra deixar esse aqui mais contornadinho depois que tu fez isso vem é uniformizar né contorno pra não ficar marcado pronto super brilhosa né gente olha só o que a gente faz agora é passar um pozinho passar um pozinho agora tem base que eu passo gente que nem precisa sei lá de tão de tão mate que elas são mas como eu falei super oleoso esse aqui então precisa passar a base até porque uma coisa que eu já percebi desses elementos maquiagens da Tracta é que se eu tô assim com ela e eu passo e eu vejo as pessoas abraço aí fica colada nelas entende cara sem filtro nenhum e eu tô com a câmera do frontal do celular então não tá dando pra ver muito bem sabe dica pra vocês agora não façam isso passar pó depois que tu já corrigiu a sobrancelha e você não tiver lá em cima e descido pega um paninho molha e passa em cima da sobrancelha você que tem pelinho na sobrancelha né ou você que já tem tem gente que gosta de fazer pintar e pinte faça como você vai sentir melhor tá agora a gente vai fazer o nosso são testes mas não tem blush eu gosto de blush mas não tem blush então o que eu vou fazer vou pegar uma sombra rosa vou misturar na sombra bege rosa amarelo ai meu deus o que que eu tô inventando rosa ai meu deus que medo ai fica bom bem suave ai agora vamos para o nosso contorninho onde é que eu faço o contorno a que hora que acaba a minha sobrancelha em direção aqui então eu venho e ó e aqui ó lembra que eu falei que depois a gente ia ajeitar os cabelinhos pega a sombra bem escura e faz um contorno aqui ó ao redor da testa e ai por isso que quando você vai limpar a sua maquiagem você lava o rosto e quando passa a toalha a toalha fica suja é por causa da maquiagem que a gente joga nos baby hairs que a gente não lava direito quando a gente vai tirar a make entendeu ai fica assim hoje eu vou fazer uma sombra lilás porque tô com o meu tacho então gente não temos aqui uma coisa chamada fixador de sombra não tem problema a gente não tem a gente não usa mas a minha mãe tem cara eu acho que isso é o que eu tô pensando eu nem ia usar essa paleta e agora eu entendi que eu ia usar assim então a gente vai pegar um pincel ai eu acho que isso é fixador e ai a gente vai passar antes de passar o roxo eu já vou passar o branquinho já dá o fixador em tudo e ai como eu não tenho o iluminador eu vou pegar uma sombra que tem é branquinho e vou passar ela e pra economizar mais ainda produto ai gente olha que lindo eu vou passar com o dedo ai olha só ai não tem cara pra mim dedo é vida até eu tento ser mais aqui você vai fazer um pontinho de interrogação vem e só a pontinha entendeu aí aqui ó arco do cupido aqui e aqui como dá uma levantadinha no lave tá vendo e aqui que se eu tivesse um pincelzinho bem levinho poderia ser utilizado ele daqui eu já aproveito e já venho pra cá com o mesmo iluminador que eu fiz tudo daqui eu já aproveito e já venho pra cá e aqui eu já gosto de deixar um pouquinho aqui também porque né a gente já não basta ter testa grande a gente tem que valorizar aquilo que a gente tem de grande e agora vamos para a sombra então o que que eu fiz vou passar o roxo certo certo pra marcar um pouquinho mesmo que eu vou fazer o roxo eu gosto de dar uma pequena marcadinha com um marronzinho bem perto do tom da minha pele então eu vou pegar esse marronzinho que pode ser o mesmo contorno e eu vou só marcar o meu côncavo pra subir um pouquinho a minha pálpebra olha cara é tão sutil que a gente nem vê tá vendo é só pra marcar um pouquinho a pálpebra então você vem e faz isso aqui ó bem suave ó aqui tá vendo tarararana tararana 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 pronto aí agora a gente vai começar com a nossa sombra quer dizer antes de fazer o que eu quero fazer que é botar um roxão eu vou pegar e vou misturar o roxo claro o elástico com rosinha pra dar uma cor um pouco mais que eu quero e aí vem mais aqui no cantinho ai gente esse pincel é tão lindo né linha de mais aluna a vista agora sim mistura as três cores o roxo escuro o rosa e o lilás e aí tu dá ali pode entrar ó bebê olha uma lilás uma preta menina ganhei uma máscara preta ai que chique sempre sonhei agora minha mãe deu mãe eu tô fazendo um vídeo só usando as tuas makes vem cá você tá tão linda vem aparecer no vídeo olha só que linda poderosa linda poderosa de máscara que eu mesma fiz é viu oi gente ó então aqui a gente vai fazendo e roxo uma dica bem legal pra você realçar a cor do seu olho é você sempre utilizar uma cor que seja meio contrária a cor do seu olho entendeu tipo o meu olho como ele é verde ele super realçou no 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 roxo mas se eu faço uma make verde ele não realça tanto sabia ó e hoje eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz que é passar um pouquinho de sombra embaixo colorida também então eu vou pegar bem escurona e vou fazer aqui embaixo e depois eu já roubo pra combinar né bebê e só na metade porque porque é minha marca registrada amo 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 de paixão branco aqui branco cantinho interno bem branco agora meu Deus cara esse vídeo tá enorme agora ela não está tão boa mas eu vou passar ela o mesmo assunto no meu instagram no IGTV tem uma dica de como fazer o delineado bem certinho e aí agora capaz de precisar acelerar esse vídeo tá então vamos lá eu vou ter que acelerar e voltar com ele pronto gente porque eu preciso olhar no espelho aqui eu não tô conseguindo tá acabei de fazer o delineado e o que acontece como eu falei pra vocês essa caneta essa velha então ela não fica muito forte tá vendo mas não faz mal porque o cílio tá todo sujo de pó todo sujo de sombra então a hora que a gente pintar os cílios vai dar um efeito super legal olha só então vem diquinha para passar o rímel primeiro você deposita bastante produto tá vendo ó eu deposito bastante produto faz assim ó meio que um zigue-zague pro produto entrar no cílio né em todos os cílios posto se preocupa em separar se você não gosta do efeito grudadinho e embaixo eu gosto de passar com a pontinha sempre porque se você for passar assim existe um risco maior de você sujar outra coisa que existe risco quando você vem passar o outro cílio daqui ao invés de fazer assim é de sujar aqui como já aconteceu várias vezes com você agora os cílios você vai passando até o fim da vida entendeu como eu falei pra vocês hoje eu vou usar esse batom metalizado então continuo com a ideia de passar ele oi pode a ideia é você vai desculpa você viu que o máscara é bonito deixa eu mostrar pra galera se sentir vem a ideia é você passa e não fica devagarzinho vem de uma vez entendeu ó uau e aí galera sentinela beleza minha sogra que fez olha que lindo é viu máscara as garotas sentinela tá bom amor vou te deixar tá mas que linda meu deus tem ou não tem motivos pra ser apaixonado pessoal eu tenho tá vou tirar aqui o pessoal vai falar meu deus beijo pra vocês lindos do meu coração é tá vendo deixa eu dar beijinho aqui não vou tirar o batom não é prometo já ficou o batom aí não gostei acho que vou vou até o final não gostou? nada o rosa aqui não achei que era da minha presença amei tá lindo tá maravilhoso não tem nada e não gostei não é que eu acho que é um batom que não dá o ronando com a sombra tá lindo comenta aqui embaixo se não tá lindo demais a conta prontinho talvez é a luz também ó gente então a gente tem assim vocês podem decidir se vocês gostaram ou não uma coisa que eu queria muito fazer porque é da Uchana Make que é colocar o cílio postiço então o meu cílio como eu fiz um dlinado mais grosso o cílio não tá aparecendo muito mas por quê? precisaria de um cílio postiço eu vou no apartamento daqui a pouco lá está a minha cola de cílios lá estão os meus cílios então eu provavelmente vou colocar outra coisa que eu vou fazer aqui ó que é final de make e eu acho que vai ficar melhor é deixar o contorno um pouquinho mais forte então a gente deixa o contorno mais forte depois se exagerar suaviza embaixo pó branco é uma loucura pó mais claro contorno iluminador tá vendo? meus amores acho que esse é o resultado vou provavelmente gravar um vídeo agora pra ocupar essa make também e espero que vocês tenham gostado comenta aqui se vocês gostaram dessa make bem coloridona e se vocês gostam de vídeo de make aqui no YouTube porque eu sei que lá no Instagram a galera gosta mas eu não sei se vocês gostam aqui no YouTube de vídeo de maquiagem porque faz tempo que eu não posto vídeo de make por aqui tá bom? por favor não se esquece de se inscrever de estar aqui nos comentários interagir comigo e também apertar o sininho das notificações porque eu tô postando vários vídeos durante a semana quer dizer porque eu tô postando vídeo com frequência e quero saber se vocês estão gostando tá bom? um beijão fica com Deus e tchau tchau